Esse lance de, ah, vou ficar disponível para, não vou estar disponível para manter, por exemplo, existem coisas, eu sei que conquistam a mulher, atitudes, ações, coisas que você vai fazer para conquistar, mas eu acho que não são as mesmas coisas que mantém uma mulher com você, assim, acredito que não são as mesmas coisas que você faz para conquistar, não são as mesmas que você faz para manter um relacionamento, existe uma diferença nisso, no seu ponto de vista, tipo, para conquistar é um jeito, para manter, o que faz para a gente manter um relacionamento saudável, quais são as posturas corretas que se diriam para um homem? Tá, a nossa vida tem fases, ciclos, é natural, né, seja você estando dentro de um relacionamento ou não, dentro do relacionamento, na fase do manter, também existem fases, quando você começa pela química, porque bateu, né, porque cama, aí vai para o carro, aquela confusão, quando você começa um relacionamento dessa forma, muito pela química, da paixão ali, isso vai decaindo, né, isso vai... Vai se diminuindo, os hormônios vão baixando, essas taxas vão caindo, então você precisa se reinventar, você precisa de fato criar isso dentro de um relacionamento, e tem como criar, então eu vejo muitos caras entram em um relacionamento que às vezes esfria e ele não sabe o que fazer. Como que você vai criar isso dentro de um relacionamento se você não criou lá no início, se você já começou só pela química que bateu e não olhou mais nada, o cara não tem a mentalidade de criar, então você vai precisar se esforçar de fazer diferente do que você fez lá no início, então nem sempre o que atrai é o que vai manter. Agora, se você conheceu uma pessoa e você usou um pouco mais do seu racional do que sua da química, ou seja, você analisou essa mulher e falou assim, cara, essa mulher tem essa e essa característica, ela tem esses valores, ela vê a vida dessa forma, essa mulher que vale a pena ficar com ela. Se você usou um pouco mais desse racional, a química, a paixão, ela não veio tão alta, ela pode vir, e é importante, não tô dizendo que você deve excluir, mas como você usou isso racionalmente, você vai se esforçar um pouco mais pra manter essa química acesa, então chega lá dentro do relacionamento, quando já se passa um tempo, você vai usar dos mesmos artifícios que você usou no início, e aí não tem nada de mega diferente, entende? Então depende de como que você começou, cada caso você vai encaixar de uma forma, mas, periodicamente, você vai precisar se dedicar a esse relacionamento pra que ele se mantenha, só que isso tudo pode ser muito natural, igual você tava falando, não faz força não, gente. Mas você tem que ter o porquê que você tá dentro de um relacionamento, porquê que você tá dentro de um relacionamento. Hello, my friend, você tá no canal de cortes do Papo Mil Grau, muito obrigado por assistir mais esse vídeo, já se inscreve no canal pra dar aquela moral pro nosso trampo, tamo junto! E aí